Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Felipe Pena e eu tenho o prazer de apresentar o mais novo programa da internet brasileira, o Viva Roda. Como o próprio nome diz, esse programa é uma paródia a um certo programa de uma emissora que ainda dá uma guinada para a direita. Aqui é meio diferente, aqui a roda gira para a esquerda. O Viva Roda é uma iniciativa de pequenos sites, a chamada pequena mídia, que são, na verdade, alternativas à mídia dominante. Temos aqui sites como o DCM, o Analfabeto Político, o The Intercept, todos eles representados por jornalistas e comentaristas que vão me ajudar nas entrevistas que serão veiculadas na primeira e segunda-feira de cada mês. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o deputado Marcelo Freixo. E para me acompanhar aqui no Viva Roda, são os seguintes convidados. Sérgio Souto, subchefe de jornalismo da UERJ. Eric Down, do The Intercept. Miguel do Rosário, do site O Cafezinho. E Felipe Falcão, da Mídia Independente Coletiva. A gente também conta com as charges do Arueira, que vai fazer aqui um painel do que é esse programa. Fica com a gente, está começando o Viva Roda! Deputado Marcelo Freixo, muito obrigado por estar aqui no Viva Roda. Você acabou de vir de uma eleição muito disputada aqui no Rio de Janeiro. teve 40% dos votos no segundo turno, perdeu para atuar o prefeito, que é um prefeito evangélico. A gente tem alguma confusão com o Estado laico aqui no Rio de Janeiro. Uma confusão que eu acho que tem também em nível nacional. Mas muitas pessoas disseram que um dos erros da sua campanha, logo no segundo turno, logo que foi anunciado o resultado do primeiro turno, foi você ter dito fora Temer naquele primeiro comício. Você se arrepende de ter dito fora Temer nesse ambiente de golpe? Não, jamais. Até porque eu falaria agora, com maior tranquilidade, fora Temer novamente. Não, eu acho que não. Eu acho que a eleição no Rio de Janeiro foi uma eleição intensa, num momento difícil, num momento de instabilidade institucional muito forte. A gente tinha passado por um processo de golpe muito violento, um momento de uma fragilidade de qualquer projeto da esquerda nacional, tanto é que o resultado nacional para a esquerda, de uma maneira geral, foi ruim, para qualquer vertente da esquerda foi um resultado ruim. Então, era uma conjuntura muito desfavorável, um projeto de esquerda, por N situações. A gente consegue, com 11 segundos de tempo de televisão, que é fazer mágica, sem estrutura de campanha, derrotar o PMDB. Então, acho que foi uma grande vitória de um movimento que tinha um programa, que foi construído com um debate profundo de base. A gente chega num segundo turno e chega num segundo turno com um movimento que era um movimento muito intenso de um outro projeto de cidade e que se misturava com a luta pela democracia brasileira. Não tem como, naquele momento. Claro que, no segundo turno, a intensidade da campanha era para aprofundar o debate de cidade. E se você não tivesse dito aquele fora Temer, se você tivesse se arrependido de não ter nacionalizado? Não foi isso, não foi isso. Isso não determinou a derrota? Isso não determinou nem voto que eu tive, nem voto que eu deixei de ter. Porque eu acho que quem não quer votar fica arrumando brecha para dizer que não votou por causa disso ou não votou por causa daquilo. Todo mundo sabia qual era a minha posição. Eu fui em todos os comícios contra o golpe. Fui em todos os comícios contra o golpe. Todo mundo sabe quem eu votei no segundo turno. Fui um dos primeiros a declarar isso na eleição de 2014, mesmo sendo muito crítico ao governo da Dilma. Então, não tem nenhum segredo. Ninguém descobriu ali que eu era contra o governo Temer. Isso é uma bobagem. Então, não é isso que determina. A gente perde por uma série de limitações. Eu acho que foi uma campanha vitoriosa. Mas é isso. Você tem 25% da população no Rio de Janeiro de evangélicos. 90% deles votaram no Crivella. Isso é algo muito expressivo e é algo que a esquerda tem que pensar. Isso acho que é o grande desafio, a grande lição que fica. Você não pode achar que essa comunidade evangélica, e não é tudo a mesma coisa, diga-se passagem, são necessariamente reacionários de direita conservadores. Primeiro que não é verdade. E, segundo, que se isso fosse verdade, nunca mais a esquerda ganha eleição no Rio de Janeiro. Você somar isso com outros setores conservadores não evangélicos, acabou. Não só no Rio de Janeiro, acho que no Brasil inteiro. Não só no Rio de Janeiro. Agora, nós não tivemos tempo, e só para você ter uma ideia, primeiro dia do segundo turno, primeiro dia do segundo turno, eu desci de casa, eu moro na Glória, aqui pertinho, e tem um ponto de táxi em frente à minha casa, onde eu conheço todos os taxistas, converso muito com eles. Eu desci, primeiro dia do segundo turno, um dia depois daquele comício estar lá, para que você está fazendo referência. E os taxistas olharam para a minha cara meio atravessado. Quem toma café comigo todo dia? Mas olharam meio atravessado, eu achei que os caras tivessem me dar um abraço, porque foi para o segundo turno, uma reação meio fria. Não entendi nada, entrei no boteco aqui do lado da minha casa para tomar um café, e aí, enfim, encontrei o Zé, que trabalha lá, ele falou, os taxistas estão chateados com você. Eu falei, mas chateados comigo por quê? Ah, porque tem uma gravação sua xingando os taxistas aí, que eles ficaram chateados. Eu falei, gravação minha? E aí eu fui lá nos taxistas e falei, que história é essa de gravação? E aí tinha um áudio de uma pessoa imitando a minha voz, que circulou em toda a rede de WhatsApp dos taxistas, xingando os taxistas como se fosse eu. Como se fosse eu no primeiro dia do segundo turno, e é evidente que não era eu. Mas isso circulou. Então, assim, foi uma rede também que nós enfrentamos, que eu não estava acostumado, que eu não tinha a menor ideia de como é que se enfrentava isso, e que foi difícil. Mas foi uma campanha vitoriosa. Foi um trampo e a van la lettre aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer girar essa roda, que não é uma roda, é um quadrado aqui. Vamos começar com o Sérgio Souto da UERJ para fazer uma pergunta, Sérgio. Deputado, eu queria começar discutindo uma questão que é local, mas é nacional, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sendo aqui, funciona como uma espécie de laboratório, que caso sejam vitoriosas as políticas que estão sendo plantadas aqui, elas vão percorrer mais levemente o restante do Brasil. Por outro lado, se houver uma resistência mais efetiva aqui no Rio de Janeiro, será mais difícil a aplicação dessas políticas recessivas em outros estados. A LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acabou de aprovar recentemente, sem uma grande discussão, meio votação nominal, um orçamento que prevê um déficit de R$ 19 bilhões para este ano de 2017. Pergunto duas questões. Primeiro, esse número é confiável? Segundo, o Rio de Janeiro tem como sair da crise sem ter um aporte robusto do governo federal, sem que isso esteja vinculado às exigências de políticas que farão a receita do Estado caindo a mais, como vem caindo? Primeiro, eu estou acompanhando de perto, eu sou deputado estadual, estou ali na Assembleia Legislativa, no calor das bombas e das grades, e é muito sintomático, um parlamento que, para funcionar, tem que ter aquela quantidade de grade, aquela quantidade de polícia, é porque tem alguma coisa errada. Não dá para naturalizar a forma com que o parlamento carioca está funcionando hoje. Um parlamento, para votar as coisas, tem que se afastar tanto do povo, está tudo errado. o orçamento, que é a tua pergunta, ele é uma peça muitas vezes de ficção, porque o orçamento não é impositivo, é importante as pessoas saberem disso. O orçamento que a Assembleia Legislativa aprova, o governo cumpre se quiser. Por exemplo, 20% do orçamento, o executivo, ele pode mexer, ele pode mudar, conforme ele queira. 20%. Se você levar em conta o que é folha de pagamento, ou seja, ele faz o que ele quiser com o orçamento. Então, o orçamento é uma peça de ficção. Agora, há uma crise? Há. Há uma crise. Não dá para dizer que não tem uma crise. Só que não é uma crise de despesa. É uma crise de receita. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha o governo federal, e aí já te respondendo objetivamente, não tem como o Rio de Janeiro sair dessa crise se não for com a ajuda do governo federal. Não tem como. Não tem como. O governo federal é fundamental para o Rio de Janeiro sair dessa crise. Ponto. Isso quer dizer que o Rio de Janeiro tem que submeter a chantagem do governo federal? Eu acho que não. Um ponto fundamental seria uma auditoria da dívida do Estado com a União. Essa dívida já está paga há muito tempo. Então, na verdade, essa renegociação da dívida tinha que gerar, na verdade, uma grande auditoria dessa dívida para a gente saber o seguinte. Quanto o Rio de Janeiro realmente já pagou, quanto ele deve, porque hoje a grande parte do orçamento do Rio de Janeiro é para pagar a dívida. E aí deixa de investir, onde é fundamental o que pode fazer crescer a receita. A despesa não vem aumentando. Nem no governo federal, nem no governo estadual. Não há um aumento desenfreado de despesa que gere uma crise econômica. Você tem uma crise do petróleo, mas não é só isso. Na gestão do Cabral, tem inúmeras denúncias da gente ao longo dos últimos anos, denúncias inclusive oficiais do Ministério Público. Houve um processo de endividamento, de péssima gestão do PMDB no Rio de Janeiro. Não é tão o Cabral. Nesse momento está em Bangu. Por essas e outras coisas. Eles fizeram diversos empréstimos em dólar, fizeram os empréstimos sem nenhuma contrapartida e controle. Tem um processo de benefício fiscal que precisa ser revisto. Essa é uma questão central no Rio de Janeiro hoje e que o governo não quer mexer. Por quê? Porque são os grandes financiadores de campanha, são os grandes sócios. Você tem inúmeros benefícios fiscais que aí sim mexem numa crise de receita. Mas o governo federal impõe, para ajudar o governo estadual para abater da dívida que para mim já está paga, cria uma receita neoliberal. Ou seja, um Estado mínimo oficial. Diz, olha, tem que reduzir o salário, tem que reduzir o número de servidores, não pode dar aumento, tem que aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14% e agora mais 6% para quem é da ativa. Então, na verdade, o governo federal tem uma agenda de arrocho sobre o serviço público porque tem uma agenda de Estado mínimo. E todo Estado mínimo é acompanhado de um Estado máximo de repressão. Está dizendo que o Rio de Janeiro está só espelhando aquilo que o governo federal já faz no seu próprio orçamento. Porque se a gente pegar o orçamento do governo federal, 50% é para pagamento de juros. está comprometido com isso. Mas eu vou rodar lentamente aqui para o microfone chegar, que é um boom, que a gente só tem um boom aqui no programa, então que é um programa pobre. Então vai diretamente aqui para o Miguel do Rosário, lentamente. Pode ir. Pode ir sem a gente ter que cortar, vai direto para o Miguel do Rosário. E a câmera vai para ele e ele faz a pergunta. Vai lá, Emiliano. Eu tive oportunidade recentemente de estar numa cidade, em outro país. Eu fui numa livraria e vi um livro do Bernie Sanders, em que ele reúne as plataformas principais de campanha dele. E uma delas, é um capítulo inteiro do livro, é sobre a mídia, a concentração da mídia nos Estados Unidos. O título era Como a concentração da mídia nos Estados Unidos representa uma ameaça à democracia americana. Isso é uma coisa que, nos Estados Unidos, está sendo muito, muito debatido, embora o nível de concentração lá, que é alto, não tem comparação com o nível de concentração que a gente enfrenta no Brasil. E todo o processo político que levou ao golpe, ele passa também por essa questão da mídia. Porque a gente já detectou que a campanha midiática em favor do impeachment foi absoluta. E toda a discussão política que é feita no Brasil sobre privatização, sobre a crise fiscal, as pressões que são feitas no STF, sempre você tem a mídia trabalhando em bloco, com muita força, para aprovar algumas questões. Como você, como deputado estadual, mas também como ser político, pessoa que pensa política também fora do quadrado ali do Estado do Rio, porque essas coisas todas estão juntas, pensa essa questão da concentração da mídia e a relação que tem com a democracia brasileira. É muito curioso imaginar esse debate nos Estados Unidos e, na verdade, o grau de concentração deles lá é bem menor do que o nosso. Lá, por exemplo, uma mesma empresa não pode ser dona de rádio, jornal e TV. Eu sempre brinco que aqui, quando você fala em democratização dos meios de comunicação, rapidamente vem a ideia de que você afavorava a censura. E eu falo, não, não, você pode fazer igual acontece nos Estados Unidos, ou igual acontece em diversos países da Europa. Antes que nos acusem, já quer transformar isso aqui na Venezuela? Eu falei, não, pode ser em modelos que tem na França, até mesmo nos Estados Unidos. Confundem censura com regulamentação, né? Confundem censura com regulamentação e confunde, na verdade, liberdade de imprensa com liberdade de empresa, que são interesses privados. Por onde passa o interesse público nas concessões e boa parte dela que são concessões. Esse é um ponto fundamental. E acho que a democracia tem que aprofundar esse debate. E aí, nesse sentido, eu lamento muito a gestão do governo do PT, que eu acho que se tem um ponto que é uma certa unanimidade entre até mesmo o pensamento da esquerda, é que houve muito pouca coragem do governo petista, e eu não estou falando de um único governo, estou falando da era, de fazer um enfrentamento desse debate. As conferências de comunicação, por exemplo, foram sempre as últimas. Boa parte do que se tirou das conferências de comunicação não foram cumpridas. Esse enfrentamento deveria ter sido feito. Deveria ter sido. Não deveria ter sido feito para evitar um impeachment, evitar um golpe, até porque você não poderia nunca imaginar isso no decorrer da última década. Foi uma violência muito grande, mas para o bem de um processo democrático. Até hoje você tem perseguição às rádios comunitárias. Até hoje. Até hoje você não tem estrutura democratizada do acesso à informação. Então, enfim, é fundamental para a democracia. Não pode uma mesma empresa ser dona de rádio, jornal e TV. Isso vários lugares capitalistas no mundo já entenderam que faz mal ao processo político. Cria crise de representatividade. Essa enorme crise de representatividade que explode em 2013, que atinge o parlamento, que atinge os partidos políticos, atinge também os instrumentos de comunicação. Essa crise de representatividade é também uma crise de linguagem. E muita coisa surge de 2013 para cá. A gente ainda está tentando, Miguel, entender o que aconteceu em 2013. É uma crise no nosso sistema cognitivo também. É a primeira manifestação de massa em tempos de internet. Era isso. As pessoas começam a ser convocadas pelo Facebook. Tem grupos fascistas que vão para lá de verde e amarelo e a gente viu no que deu. Com o hino nacional e contra a partida e contra o sindicato e contra representações. Mas tem outras coisas acontecendo também. Enfim, eu acho que abre espaço para novas formas de comunicação. É o que a gente conversava aqui no bate-papo antes da gente entrar no ar. Hoje, você tem toda uma geração que busca uma informação em canais diferentes da minha geração, por exemplo. Eu ainda sou aquele cara que preciso ler o jornal, abrir o jornal. E eu me sinto um ET na minha casa. Meus filhos não sabem nem abrir, não sabem nem que parte está o assunto em cada jornal. Então, tem uma nova geração que tem diálogo com outras formas de comunicação. Agora, isso tem que virar política pública. Essa resistência, ela não pode ser só uma resistência dessa geração. A gente tem que brigar para que políticas públicas de comunicação aconteçam. Ao mesmo tempo, deputado, a gente sabe que alguns veículos ditos alternativos são financiados. O MBL, por exemplo, agora está constituindo veículos financiados pelo PSDB, por partidos que estão no governo, o que torna toda essa redistribuição de representatividade em torno da pequena mídia altamente desigual com a gente. Temos aqui vários veículos dessa chamada pequena mídia ou mídia alternativa em condições desiguais com os que estão sendo financiados por esse grupo que está no poder. Vamos passar para o Eric Down, do The Intercept, que é também um desses veículos que se propõe a ter essa alternativa às grandes mídias. Eric? Queria voltar aqui um pouco ao processo eleitoral. Eu acho que não é uma qualidade exclusiva do PSOL, mas de partidos de esquerda em geral, que tem uma política voltada para as camadas mais pobres da população. Acho que isso faz parte da agenda política do PSOL e de outros partidos também. Mas, quando a gente vai ver o resultado eleitoral, o PSOL, nessa eleição, perdeu, ganhou nos bairros mais próximos da Zona Sul. ali teve uma votação absoluta expressiva nos bairros da Zona Norte e Zona Oeste, mas perdeu. Se a gente olha o mapa lá, a gente vê bem qual é a distribuição da votação. Eu queria entender o que você acha de por que que isso acontece. Se o PSOL está... Qual é o balanço que o PSOL faz disso? Se ele está pensando em tomar alguma providência, fazer alguma coisa agora que ele está se tornando um partido eleitoralmente viável, mais do que era antes. E se você acha que isso se atribui mais à disseminação da Igreja Evangélica ou à experiência com os dois governos do PT, o governo Dilma e Lula, que, para a grande maioria do povo, são uma decepção. E eu, quando acabou a eleição, eu peguei o mapa eleitoral para estudar. Eu acho que é importante fazer isso. De cada dez votos que nós tivemos, cinco foram da Zona Norte, três da Zona Oeste e dois da Zona Sul e Centro. Esse é um número que surpreende muita gente. Não surpreende? Certamente alguns da gente aqui, bem informados, abessa, somos surpreendidos com esse número. Talvez esperássemos o quê? Que cinco da Zona Sul? Mas não. De cada dez votos que nós tivemos, cinco da Zona Norte, três da Zona Oeste, ou seja, 80% dos nossos votos vieram da Zona Norte à Zona Oeste. Mas isso não é suficiente. Isso só aconteceu porque já tem um tempo que a gente girou a agenda da gente para um trabalho de base na Zona Norte e na Zona Oeste. Nessa campanha, por exemplo, eu não fiz nenhuma atividade na Orla. Até deveria ter feito, mas não fiz. A minha agenda era toda a Zona Norte e a Zona Oeste. Porque tem muito trabalho de base, tem muito trabalho na cultura, tem muito trabalho com mídia alternativa, tem muito trabalho de resistência, de resistência na Zona Norte e na Zona Oeste. O problema é que tem que ser permanente. O grande desafio é fazer um trabalho permanente, inclusive fazer um trabalho permanente com os evangélicos. A gente tem um menino lá de Niterói, que é o Henrique, que acabou não se reelegendo o vereador, infelizmente, apesar de ter ampliado a votação, ele tem sido um dos mais votados, mas a gente não teve legenda para reelegê-lo, que é uma liderança evangélica de esquerda. Porque o que acontece? Quando a gente, o surgimento do PT, lá atrás, você tinha um tripé. O que era o tripé fundamental? Era as universidades, que estão em uma situação completamente diferente de hoje, é só olhar para o UERJ, e o que era as universidades, cumprir um papel de pensamento crítico fundamental, públicas, etc. e tal. Você tinha um movimento sindical, muito forte, você não tinha a taxa de desemprego que você tem, e você tinha a teologia da libertação, e você tinha a igreja progressista. Esse era o tripé de um movimento de massas de um projeto de esquerda. Você não tem isso hoje. Você não tem um movimento sindical forte, por conta da estrutura do desemprego, inclusive, você não tem as universidades com as autonomias, e o UERJ está lutando, abraços ao UERJ, vamos deixar fechar. E você, na verdade, tem uma expressão religiosa hoje que prevalece, é hegemônico, o conservadorismo. A esquerda precisa estar atenta a essa leitura para dizer o seguinte, é fundamental a esquerda fazer trabalho de base, mas para ela se refazer na base. A esquerda precisa se refazer, mais do que a esquerda refazer o trabalho de base, é a esquerda se refazer na base. Porque a base nunca deixou de existir. resistência e resistência nunca deixou de ter. O problema é que isso criou, de alguma maneira, um distanciamento muito grande entre esse trabalho de base que existe, que é crítico, a um projeto político, a um projeto de cidade, a um projeto de poder. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, pegando carona na pergunta do Eric Freixo, em criminalizar o PT. Acho que houve um movimento de criminalização do PT muito forte, que obviamente influenciou em toda a derrocada que a gente viu da esquerda na última eleição, além disso, quando você fala em evangélicos e fala em divisão do mapa eleitoral, a gente tem que pensar também em uma nova configuração de classe social. Tem estudos do Gessé Souza, por exemplo, que é o professor titular da UF, que escreveu Radiografia do Golpe, dando conta de outras configurações de classe que não são movidas por renda, mas por capital simbólico, por capital social. E talvez isso a esquerda esteja perdendo um pouco na sua recepção, no seu estudo. Você não acha que a gente tem que rever um pouco o conceito de classe para pensar a esquerda e pensar onde a esquerda entra nos dias de hoje? Acho que sim, e eu tenho alguns artigos, enfim, já tem algum tempo que eu venho fazendo uma reflexão, por exemplo, que eu defendo que a luta por direitos humanos hoje é uma redefinição do papel da luta de classes. Tem vários artigos meus sobre isso. por quê? Porque você tem uma relação de classe que é evidentemente calcada na relação capital-trabalho, mas hoje não está só na porta da fábrica essa contradição. Muitas vezes numa grande cidade está na porta da favela, mais do que na porta da fábrica. Muitas vezes está na família. Muitas vezes está na luta pela vida e não só pelo emprego e não só pelo salário digno, porque isso, a lógica da classe operária muda, a esquerda precisa entender que isso muda, não deixa de ter a luta de classe, mas essa luta de classe tem outras expressões hoje. Então a luta por direitos humanos hoje, para mim, é uma nova referência de luta de classe. Por quê? Porque tem um segmento do setor explorado hoje pela lógica do capital que ela deixa de ser vista como gente, como humano. Não é mais um debate sobre trabalho, não é mais um debate sobre a dignidade de um trabalho, é sobre a dignidade humana. Não é mais considerado humano. O que eu mais escuto, eu sou um militante de direitos humanos há muitos anos, o que eu mais escuto? Você é defensor de bandido. Aliás, um dos fatores que me fez perder essa eleição no Rio de Janeiro é a ideia de que eu sou um defensor de direitos humanos, portanto, eu sou um defensor de bandido. E esse é um debate que a esquerda tem que enfrentar, que a gente não pode recuar nisso. O que significa ser defensor de bandido? Quem é o bandido? Quem é o bandido? Eu não sei, mas é se a cor que ele tem e onde ele mora e a idade que ele tem. No imaginário, que é isso que você está me dizendo, nesse imaginário de relações de poder, o bandido é uma definição de classe também. É aquele que me provoca medo. Eu sei de onde ele vem, eu sei onde ele mora, eu sei o território onde pode ter a barbárie, que não é o meu. E isso constrói uma relação com o outro, que é uma relação de classe. Eu acho que aí a gente tem um bom pensamento para redefinir essa concepção de classe e redefinir o papel da esquerda. Vou gerar a roda, então, para o Felipe Falcão. Eu vou dar uma apimentada aí. Vamos supor, nós tivemos a obra do metrô, que acabou, mas não ficou totalmente finalizada, ficou faltando algumas partes, etc. E o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, reprovou, tipo assim, houve uma resistência dos funcionários do alto escalão do TCE. Do grupo técnico. Isso. Que resistiu à aprovação de contas dessa obra no governo do Estado. Eu quero entender o seguinte, essa previsão orçamentária, como você falou desde o início, lembra? que você falou que tecnicamente é ficcional. Como é que fizeram essa previsão orçamentária desses grandes eventos no Rio de Janeiro nesses últimos, sei lá, cinco anos e atualmente, agora, a gente encontra uma situação totalmente calamitosa? Como é que essa conta não fechou? Como é que isso foi aprovado dentro de um contexto político? Essa obra do metrô é um escândalo. Não é só o metrô. Se você olhar para o Maracanã, é um absurdo. O Maracanã, hoje, fechado, na mão do Odebrecht, não sabe quem fica. Enfim, há um desrespeito ao Rio de Janeiro e há um alí, um sinal muito claro para mim dessa crise de representatividade. Quando eles anunciam a obra do metrô, primeiro, a obra do metrô é na lógica de uma cidade que caminha para a Barra. O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que inaugura a linha 4 sem ter a 3. O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que inaugura a linha 4 que, na verdade, só tem duas. A linha 1 e 2 que é uma única linha, é uma linha reta. E por que que isso tudo acontece? Eu acompanhei muito de perto esse processo do metrô. Na época, o secretário, inclusive, o Júlio Lopes, que chegou atrasado em uma audiência reclamando do trânsito. E o secretário de transporte, que é sensacional. E aí, a lógica deles era o seguinte, tinha um projeto original do metrô que sai da Carioca, passava pelo Maitá, Jardim Botana, pela primeira vez, criaria essa ideia de rede, porque qualquer metrô do mundo tem rede e não linha. Eles não quiseram isso, eles mantiveram a continuidade da linha 1 para fazer a linha 4. Esse processo foi marcado por corrupção. Hoje, você tem o conselheiro do Tribunal de Contas afastado por causa disso, você não teve transparência, você teve as audiências públicas obrigatórias por lei, mas que não ouviam a população. Todas as associações de moradores e o Ministério Público foram contrários a este traçado do metrô, que era muito mais caro e era pior. Mas por que eles fizeram isso? Porque ampliando a linha 1 para a linha 4 não precisava de uma nova licitação. Então, todos os interesses, na verdade, estão movidos por interesses que são privados, que se misturam com o público, que vem sendo o grande problema do Rio de Janeiro nos últimos anos. É essa lógica do PMDB onde você não sabe onde começa, onde termina o que é público e o que é privado. Que vai desde financiamento de campanhas até as grandes obras, os grandes eventos do Rio de Janeiro, que se tornaram o Rio de Janeiro uma cidade mais desigual e uma cidade que foi perdendo a sua capacidade de um patrimônio mais democrático. Então, você tem um metrô hoje que poderia ser muito melhor, que é mais caro. Você tem o Maracanã que teve uma fortuna de dinheiro público investido que hoje está fechado, que ninguém sabe para onde vai. Você tem boa parte das chamadas grandes obras do mega eventos que não estão disponíveis para essa população. Ou seja, a cidade não ganhou mais democracia e mais acesso com os grandes eventos. O que é uma pena, mas que tem relação direta com esse mundo privado, mundo público que a gente não sabe onde começa, onde termina. A gente vai fazer um intervalo, o Viva Roda faz um intervalo agora e no próximo bloco a gente vai nacionalizar um pouco esse debate, ficou um pouco regionalizado aqui no primeiro bloco e internacionalizar também. Vamos falar do fenômeno Trump e das consequências que esse fenômeno de barbárie tem aqui no Brasil também. Aliás, tem um celeiro dessa barbárie em gestação no Rio de Janeiro. A gente volta daqui a pouquinho. Fica com a gente. Salve, a gente está de volta aqui com o programa Viva Roda, hoje com o deputado Marcelo Freixo, que está dando essa risadinha eu não sei por que motivo. A gente vai abordar agora um tema que eu prometi no bloco anterior, que é o recrudescimento da política. E não é para rir mesmo, não, porque a gente tomou o fenômeno Trump, por exemplo, como piada e deu no que deu. A gente está gravando esse programa exatamente no dia da posse, no dia 20 de janeiro, no dia da posse do Trump. E a gente tem aqui um fenômeno brasileiro que é um fenômeno familiar, um fenômeno Bolsonaro, um fenômeno que tem muitos seguidores, a gente costuma chamá-los de bolsominions, e eles realmente atacam em bloco. Muitos de nós que estamos nesse programa hoje aqui já sofremos esse ataque. Eles veem uma postagem que tem uma roupagem de esquerda, se organizam nas suas páginas e dizem a seguinte palavra de ordem, vamos lá oprimir. E oprimem, parece que a palavra é essa e a ação é uma ação de opressão. Como lidar com esse fenômeno nacional? Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que estudar isso, tentar entender. Acho que a grande lição que a vitória do Trump nos dá é que não dá para transformar em piada a barbárie. É isso, ele ganha uma eleição nos Estados Unidos e aí o... Você acha, desculpa, se interromper, você acha que a gente está tratando o deputado Bolsonaro como piada? Eu acho que não mais, mas hoje, se você for conversar, muita gente ainda não leva a sério a ideia de uma candidatura dele à presidência da República e eu levaria. Em qualquer pesquisa, hoje ele está em segundo. Está muito cedo, mas ele está em segundo. Você tem alguém que defende a ditadura, que defende a tortura, que, enfim, já deu inúmeras declarações homofóbicas, racistas, que está em segundo, que promove a lógica do medo, que despolitiza a política, que é chamado de capitão, que reacende o que é o de mais reacionário, está em segundo. E promove uma lógica da despolitização da política através do medo. E aí, nesse ponto, se aproxima muito do Trump e aí tem a ver com o questionamento que a gente recebe aqui. Quando o Trump vai falar de Cuba, vai falar dos mexicanos, vai falar do muro, quando ele vai para essas pautas, ele está indo para uma pauta que dialoga com um sentimento, com um determinado sentimento. E, nesse sentido, o Bolsonaro é muito eficiente. Ele dialoga com um determinado sentimento que ele identifica e cria um personagem, que é um personagem da barbárie. Eu disputei uma eleição agora no Rio de Janeiro, um dos bolsonaros, o Flávio, foi candidato. Ele desmaiou num debate, ele não apresentou nenhuma proposta, ele foi péssimo e teve uma votação muito forte. Mas você acha que a gente tem... Não teve uma votação muito forte. A gente tem um erro de comunicação, um erro de comunicação na hora de desconstruir esse personagem que ele posta? Eu acho que a gente precisa entender da onde vem. Eu acho que é cíclico. Eu acho que isso não é... Eu tenho muitas dúvidas se essa é uma direita brasileira que se consolida no modelo europeu de uma direita xenófoba. Eu tenho muitas dúvidas. Eu não acho que isso está dado. Eu acho que isso é um momento, eu acho que isso é uma conjuntura que tem a ver com uma série de crises da esquerda, que tem a ver com o processo de falta de representatividade da política que de alguma maneira dialoga no medo e no mito, na lógica do medo e do mito com uma determinada fantasia. Eu não acho que se consolida um determinado campo político de direita. Sempre tivemos. Sempre tivemos. A gente teve uma ditadura civil militar que durou 21 anos que não aconteceu só porque os militares e os empresários queriam. Teve apoio popular. Apoio popular de massa. Então sempre teve um conservadorismo muito forte. Mas daí você ter uma direita xenófoba, racista, homofóbica, isso é uma outra história. Que convence muita gente. Aí é a pergunta. Que convence muita gente porque joga com medo, joga com a desesperança e joga com a crise institucional. A gente precisa entender isso, fazer uma leitura para saber qual é o programa que a gente tem que apresentar e como desconstruir. Não pode ser deslegitimando no sentido de fingir que não é real. É real. Foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro na última eleição. Eu fui o deputado de Estado mais votado e o Bolsonaro foi o deputado federal mais votado. Isso é uma contradição, sim, mas é a cara da eleição no Rio de Janeiro. A gente vai passar agora, ainda nesse bloco, ainda falando desse assunto, a gente vai passar para uma pergunta internacional, também sobre Trump e também sobre esse sentimento, deputado, de volta aos anos 60, a tal ponte para o passado que acho que o Temer está promovendo aqui no país, mas que tem reflexo no mundo inteiro. Talvez a gente seja o reflexo do que acontece no mundo. Vamos ouvir uma pergunta agora da Jerry Rice, a documentarista Jerry Rice para o deputado Marcelo Freixo. Hello, my name is Jerry Rice and I am a filmmaker from the United States with a very strong interest in Latin America. I've just completed a film called Embargo about the Embargo of Cuba, which will be premiering in Miami on March 7th. We're very excited about that and the film basically goes from 1933 until today and shows us why we are where we are in the world through the prism of the Embargo of Cuba. However, my film stops just short of a Donald Trump presidency and my question to you when we're living in times where we're discussing all the Cold War issues, nuclear war, assassinations, military coups, everything kind of points back to the early 60s to me and I was wondering what parallels you see from today's political climate to the 1960s and how do you envision a Donald Trump presidency with the amount of power with the Republican Congress he will have, whether or not you actually think it's possible that he can move forward on ending the embargo of Cuba. O Trump, sem dúvida alguma, que nos remete a uma lógica da Guerra Fria e da Barbárie. Tem um texto do Michael Moore durante o processo eleitoral, não sei quem é que leu, que ele diz as razões da vitória do Trump. Pouca gente levou ele a sério quando ele publicou esse texto, até porque ninguém levava o Trump a sério. E vale a pena resgatar o texto e entender o que acontece nesse processo eleitoral porque há um voto invisível que eu acho que acontece no mundo. E as pesquisas não captam que também há um voto envergonhado. Exatamente. E as pesquisas não conseguiram dar conta disso. Claro que o sistema eleitoral norte-americano é diferente, você não precisa ter a maioria dos votos, tem uma outra lógica de sistema, mas não interessa. Mas dentro do sistema que tem, ele venceu um processo eleitoral que ninguém acreditava que isso fosse acontecer. A quem que ele está representando, com qual perspectiva? Porque não é uma perspectiva só eleitoral, é uma perspectiva de sociedade. Há uma crise institucional, republicana, democrática, no mundo que não vê na política representativa a eleição do Trump e a eleição do Trump é de alguma maneira uma resposta a isso. Claro que não nos preocupa, não nos preocupa. Não só em relação a Cuba, não só em relação a Embarco, que cai entre nós com todos os pontos que o Obama merece de elogio, em relação a Cuba teve muito problema também. A gestão Obama teve muito problema em relação a Cuba. é claro que com a ausência do Fidel, que é um elemento simbólico muito forte, e com um governo que refaz uma lógica discursiva fundamental para manter uma política conservadora dialogando com os não ditos não representados ali, ditos invisíveis políticos, é assustador. Agora, é o primeiro presidente na história dos Estados Unidos que ao assumir, e é hoje que a gente está gravando, tem 52% de rejeição. Você tem os formadores de opinião que não foram suficientes, para a derrota do Trump, hoje muito empenhados na oposição ao Trump. Você pode não precisar de formadores de opinião para ganhar uma eleição, mas governar com os formadores de opinião contra você é muito difícil, e ele tem isso muito intenso hoje na sociedade norte-americana. Mas tem essa volta dos anos 60 a que a Rice se refere, tem reflexos, inclusive, que podem causar guerras, o que a gente está vendo na Síria, por exemplo, um alinhamento do Trump junto ao Putin, que é o que a gente viu, pelo menos, na campanha. Que é a grande investigação e o grande debate que aconteceu durante o processo eleitoral. Influenciou a campanha eleitoral pode trazer consequências nefastas. E aí a gente está vendo uma geopolítica completamente modificada e essa geopolítica, inclusive, na América Latina. O apoio americano à ditadura não é uma coisa nova. em relação a vários temas. Então, por exemplo, um dos pontos que tem avançando nos Estados Unidos, para citar dois pontos que são pontos fundamentais para a nossa conjuntura hoje aqui no Brasil. O debate das drogas e o debate do sistema penitenciário, que tem relação uma coisa com a outra. Os Estados Unidos hoje tem mais de dois milhões de presos. Houve todo um processo de privatização do sistema penitenciário. Isso virou um grande negócio e eles começam a rever isso. Começavam a rever isso. Ou seja, há um processo de reflexão e repensão do sistema penitenciário norte-americano. Não que diz respeito às penas, à lógica do estado de repressão máxima. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos hoje tem um grande avanço no debate da legalização das drogas. Isso certamente vai ter um retrocesso brutal no governo do Trump. Isso é um ponto só que a América Latina depende muito desse avanço dos Estados Unidos para que a gente pudesse aqui estar debatendo. O nosso sistema penitenciário hoje está numa explosão que é muito previsível, diga-se de passagem, mas que tem que ser feito um debate de associação entre a proibição das drogas e o sistema penitenciário. E ainda tem um terceiro ponto, um terceiro ponto ambiental. Você não citou ainda. Vamos ter pelo menos três retrocessos muito óbvios na administração do Trump. No que diz respeito à concepção de modelo de desenvolvimento. Vamos passar a roda aqui para a gente continuar. Eu queria desdobrar essa pergunta. Eu acho o seguinte, um dos grandes erros eleitorais e políticos da Hillary Clinton na campanha foi subestimar, inclusive, deslegitimar o eleitorado do Trump. Chamam de pessoas estúpidas e tudo mais. E quando a eleição acabou, vários depoimentos de pessoas que tinham votado em posições progressistas ao longo do seu tempo estavam desencantados com um lado, chega a ser a esquerda, seria um absurdo chamar a regra de esquerda, mas é um setor progressista dentro da lógica americana, mas profundamente ligada ao sistema financeiro. Eu acho que o fascismo que está se chamando de conservadorismo ele é multifacetado. Uma das faces desse é essa questão comportamental, homofóbico, racista, não sei o quê. Mas tem uma face que ele vai ao encontro dos interesses, inclusive, de eleitores que na origem votam nos setores mais progressistas que é a questão da economia. então essa adesão envergonhada ou mais aberta de setores que em algum momento defenderam posições mais progressistas às teses neoliberais não é uma das principais questões que abre esse espaço, por exemplo, eu não acredito que o Rio de Janeiro tenha 500 mil fascistas e esse é o eleitorado do Bolsonaro. Entendeu? Tem um setor dele lá, não sei qual percentual tem, mas tem uma parte que enxerga nele efetivamente uma mudança. E tem a parte visível também. Exatamente. Sim, que esse está representado, mas eu acho que não daria os 500 mil votos de pressão e teria que se mudar do Rio de Janeiro. Mas faz a pergunta aí. A pergunta é essa. Você não acha um perigo antes também de deslegitimar, você falou que tem que estudar e entender melhor esse fenômeno desse eleitorado que está buscando, na verdade, ele pode estar buscando uma alternativa que não está encontrando do outro lado? Eu acho, eu acho que é, eu tenho insistido muito, Sérgio, que a luta política é pedagógica. Tem muitos anos, minha equipe até brinca com isso. Qualquer coisa que eu escreva ou eles escrevem para mim e falam, a luta é pedagógica, de tanto que eu repito isso. E acho mesmo que a luta é pedagógica. Acho que a esquerda durante muito tempo ela se posicionou de uma maneira muito arrogante. Eu sou a dona da ética, eu tenho o melhor projeto, então eu parei de ouvir. A esquerda passou a falar muito mais do que ouvir. E aí perde uma capacidade pedagógica. Eu falo com a esquerda como um todo, estou incluindo o PSOL e outras forças políticas. Fazer autocrítica é fundamental para que você, mais do que reexistir, reexistir. como diz o nosso querido Simas, aqui do Rio de Janeiro. Você tem que reexistir, você tem que repensar essa lógica. Por que eu estou falando que tem que ser uma luta pedagógica? A luta por direitos humanos, por exemplo, que toca no ponto central desse eleitorado de uma direita mais conservadora. É movida pelo medo. É movida pelo medo. Da onde vem a ideia de que direitos humanos, algo fundamental para qualquer democracia no mundo, é defesa de bandido? Onde que se alimenta essa ideia que elege um Bolsonaro, que elege um Trump, que elege setores de uma extrema direita xenófoba, que a violação de direitos humanos na Europa tem muito a ver com as imigrações, mas aqui tem a ver com as nossas imigrações internas. Da onde que vem isso? Vem do medo. Vem do elemento medo, a produção do medo. Quando dentro de um regime democrático tem um setor da sociedade que gera medo, isso precisa ser desconstruído. O dia que a favela descer, a favela desce todo dia para trabalhar. Se a favela não descer, o Rio de Janeiro não funciona. Como é que você desconstrói isso no imaginário marcado pelo medo e que de alguma maneira tem razão para ter medo? A gente hoje está no dia 20. Estamos gravando no dia 20. A gente está gravando no dia 20, aniversário, inclusive, você tem aqui o padroeiro da gente tirando as suas flechas do peito. Olha, dia 20, hoje você tem 13 policiais mortos no Rio de Janeiro esse ano. Hoje é dia 20. Então há uma lógica... É quase um por dia. É quase um por dia. Isso eu estou falando aqui no noticiário de hoje, pode ser um número maior. Isso é uma lógica que gera medo. E o medo, ele é hoje um combustível para a eliminação do reconhecimento de direitos. Esse é um debate político que a gente precisa aprofundar. Onde a direita avança muito quando ela promove esse medo e reproduz uma lógica de defesa da individualidade de alguns setores contra esse medo. E ela passa a representar isso. A gente não pode olhar isso com arrogância e dizer você é burro que você não está entendendo. Porque esse medo é legítimo. E a gente tem que conseguir dar um outro canal para esse medo que não é uma proposta reacionária. Bom, a gente continua ainda aqui no bloco. Agora a gente tem uma outra pergunta que vem da Maria Lúcia Fatorelli. Roda aí o VT. Olá, Freixo. É um prazer que participaram esse programa. Eu gostaria que você abordasse a questão da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Principalmente a dívida refinanciada pela União que tem sido um dos motivos de maior estrangulamento nas finanças do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive o confisco de uma parte dos recursos em dezembro foi para que essa dívida continuasse sendo paga. ocorre que o valor refinanciado lá no final da década de 90 além de englobar o passivo do Banerj que foi privatizado contém vários indícios de ilegalidades irregularidades que nunca foram objeto de uma auditoria por parte dos órgãos de controle inclusive Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós gostaríamos que você abordasse esse tema. Muito grato. Um abraço para você e para todos os que estão participando desse programa. Querida Fatorelli amiga de longa data e que é uma referência no tema das dívidas públicas a gente já comentou aqui no primeiro bloco exatamente esse tema o Rio de Janeiro tem uma dívida grande com a União a gente sabe que hoje a crise do Rio não consegue ser equilibrada se não for com a ajuda da União mas tem que ser com uma auditoria da dívida. Isso é fundamental e o Governo do Estado nem começa a fazer esse debate não quer fazer esse debate essa dívida está paga há muito tempo e o pior hoje o Governo Federal para conseguir fazer com que o Rio de Janeiro pague essa dívida ele promove o saque das contas isso faz com que o Governo do Estado não pague aos aposentados pensionistas isso tem provocado um drama social dos mais graves então é muito sério o que vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro porque o Governo Federal em nome de uma dívida que é questionável faz a cobrança e tira da conta do Estado esse valor para garantir a dívida isso faz com que aproximadamente quase 10% do orçamento do Estado vá para o pagamento da dívida quando na verdade você não consegue mais investir em saúde educação e segurança e não consegue pagar o salário de aposentados e pensionistas que até hoje não recebeu o 13º e boa parte deles não recebeu nem o salário de dezembro a gente está no dia 20 de janeiro enfim tem razão a fator L para que a gente faça a auditoria da dívida pública porque certamente já está pago então a gente vai dar auditoria agora para outra auditoria mais uma pergunta de fora do Mauro Donato roda o VT Olá eu sou o Mauro Donato do Diário do Centro do Mundo é um prazer estar falando com o deputado Freixo eu gostaria que o deputado comentasse sobre a criminalização de 2013 que está havendo por uma boa parte da esquerda que vê naquele ano o embrião de tudo que aconteceu depois e que resultou de um impeachment tudo começou com o movimento do passe livre e a briga pelo aumento das tarifas começou aqui em São Paulo acabou se espalhando pelo país e é hoje responsabilizado por ser um movimento que colaborou com a tomada das ruas pela direita que o deputado falasse sobre isso um pouco Olá Mauro olha esse é um debate dos mais importantes a gente também falou sobre 2013 aqui 2013 abre uma crise cognitiva pra gente tenta entender o que foi 2013 mas o mais importante é que eu não acho que 2013 foi uma manifestação da direita não é a minha opinião não foi o que eu vi em 2013 se você pegar a pauta de 2013 e era uma pauta diversificada ela não é uma pauta conservadora não é você tinha ali reforma agrária você tinha enfim a pauta de 2013 a pauta do transporte a pauta da mobilidade a pauta da moradia era uma pauta diversificada porque era um movimento diversificado aliás era um movimento que tinha muito mais cartaz do que faixa o que era uma mudança completa nos símbolos porque o cartaz você faz sozinho a faixa você precisa pelo menos mais um e a convocação você não precisa mais ser um militante do DCE um militante do sindicato para ir em uma manifestação a convocação ela foi apropriada depois para o discurso de direitos mas esse é um outro debate então isso não pode nos levar a achar que 2013 foi uma manifestação de direitos a gente tem que tomar cuidado porque não é aliás é uma manifestação que dá origem a um grande debate sobre a cidade porque ela começa com o debate da mobilidade ela tem um enorme questionamento aos mega eventos a própria o debate da violência policial ganhou todas as ruas e aliás quando a violência policial chega o movimento cresce depois ele depois ele tem um um reflexo negativo agora há uma disputa de narrativas aí é uma outra história que tem a ver com a pergunta no primeiro bloco que o Miguel me fez há uma disputa de narrativa há uma disputa de entendimento e eu acho que uma das disputas que a gente não pode perder é exatamente a ideia de que aquela pauta de 2013 era uma pauta conservadora que gerou o impeachment há uma disputa de narrativa que nós perdemos algumas mas a gente ainda está disputando um significado de ir às ruas que é muito caro para a história da esquerda e que é muito caro para a história da democracia e que eu acho que tem coisas ali que a gente tem que se apropriar e não pode abrir mão e por falar nesse discurso de narrativa e também nesse discurso nessa luta sobre o discurso sobre a cidade a gente tem um novo personagem aí em cena que já se fantasiou de gari já disse que a cidade linda é cidade sem grafite enfim um certo personagem mas quem vai fazer a pergunta sobre ele é a Mariana Mota roda o VT Mariana deputado o prefeito eleito de São Paulo João Dória começou a sua gestão limitando o acesso da população à cidade então o aniversário da cidade vai acontecer em um local fechado assim como a virada cultural e parte dos grafites serão apagados e terão agora um lugar específico para acontecer como o senhor acha que essa questão do direito à cidade é tratada no Rio de Janeiro e como ela será tratada pela gestão do prefeito eleito Marcelo Crivella Olá Mariana olha eu fico muito impressionado com o prefeito de São Paulo é uma das coisas mais toscas que eu já vi nos últimos tempos da política e mais a gente é isso não dá para desprezar essa narrativa essa linguagem com quem ele está dialogando que medo ele está provocando e que tipo de política ele representa por mais que a gente possa achá-lo tosco e é a gente não quer uma cidade cinza a gente não quer uma cidade de iguais a gente não quer o grande debate da cidade hoje e aí não é diferente muito do Rio de Janeiro o debate da cidade é um debate hoje fundamental para que modelo de sociedade a gente tem as cidades viraram grandes laboratórios o Rio virou um grande laboratório de cidade um lugar onde o público privado se mistura onde o Odebrecht tem a gestão da cidade você pegar o direito à cidade que você tocou na sua pergunta o direito à cidade o direito à cidade passa pela mobilidade hoje no Rio de Janeiro as grandes empreiteiras todas as empreiteiras aliás do Lava Jato controlam toda a mobilidade urbana do Rio de Janeiro o trem é da Odebrecht o metrô é da OAS a barca é da CCR então todo o sistema de transporte do Rio de Janeiro de mobilidade o direito à cidade está na gestão das empreiteiras isso é um modelo de cidade então disputar o modelo de cidade disputar o acesso à cidade é definir qual é o modelo de democracia que a gente está querendo e nesse sentido eu acho que o Dória e o Crivella representam algo muito próximo a esse modelo de cidade capital de cidade negócio como a gente fala a cidade como um grande espaço para se ganhar dinheiro para se fazer dinheiro para se fazer acordos e para isso a ampliação da participação popular é uma ameaça e para isso você radicalizar a democracia você ter espaço de participação você ter espaços mais públicos é uma ameaça a esses negócios então a disputa sobre o modelo da cidade é na verdade a disputa sobre o modelo da democracia que a gente tem o Viva Roda então dá um pequeno intervalo e você pode continuar assistindo aí o terceiro bloco que vai ser sobre economia sobre situação dos presídios no Brasil e sobre essa proposta do termo de colocar o exército nas prisões a gente volta já a gente volta aqui com o terceiro bloco do programa Viva Roda que é uma paródia obviamente você já viu a que programa a gente se refere só que a gente não dá a mesma moleza aqui não nosso convidado é o deputado Marcelo Freixo Freixo eu queria te fazer uma pergunta sobre evasão fiscal sobre benefícios fiscais tem uma pesquisa de 2010 que mostra que houve uma evasão de 490 bilhões no Brasil evasão fiscal estou falando de dinheiro que sai ilegalmente do país e além disso tem os famosos benefícios fiscais que até joalherias são beneficiárias como é que a gente resolve esse problema? Olha aqui na Assembleia Legislativa a gente aprovou agora uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito da bancada do PSOL para investigar exatamente os benefícios fiscais primeiro deixar uma coisa clara para quem está assistindo a gente nós não somos contrários à ideia do benefício fiscal não é isso por quê? eu acho que é bom você ter um benefício fiscal para uma determinada empresa que vai gerar emprego então por exemplo tem uma determinada empresa que gera mais emprego para jovem e que ela está disposta a abrir numa região que tem grande número de jovens desempregados é interesse do poder público que essa empresa abra e que possa absorver essa mão de obra do jovem ali então não é contrário à ideia do benefício fiscal porque o benefício fiscal ele tem uma lógica que não é beneficiar o empresário é fazer com que aquele negócio traga um benefício social mas isso está completamente deturpado porque virou acordo de sócios é isso assim o ex-governador do Rio de Janeiro hoje né é cumprindo enfim morador de Bangu é né está no complexo de Bangu estou falando do Sérgio Cabral ele deu uma série de benefícios para joalherias qual é a contrapartida da joalheria para esse benefício agora a gente sabe que na verdade tinha lá uma série de joias indo para o próprio governador para a primeira dama e aí é uma das grandes maneiras de você lavar dinheiro porque a joia que você pega você guarda em outro país e acabou você não tem controle nenhum sobre isso então não tem Land Rover pegar uma empresa muito conhecida ganhou um benefício fiscal alto de mais de 300 milhões de reais para instalar no Rio de Janeiro qual foi a contrapartida geração de emprego geralmente é o debate da geração de emprego ok tem que gerar emprego mesmo quantos empregos a Land Rover gerou com mais 380 milhões de reais de benefício fiscal 400 empregos olha é o emprego mais caro do planeta é o emprego mais caro do planeta qualquer rede de restaurante mais simples emprega mais gente do que a Land Rover e não tem emprega jovem emprega gente em áreas que interessa a gente e não tem o benefício fiscal que a Land Rover tem e aí eu acho que volta o que você falou também no discurso de narrativa porque ainda falando sobre benefício e também sobre sonegação a gente teve a CPI do CARF que não deu em nada o CARF tem uma grande rede de corrupção a gente pegou uma ou outra empresa por sonegação mas a gente tem impostos que foram reduzidos de 100 milhões para 1 milhão imposto de renda então a gente tem ali realmente um gargalo muito grande e que é confundido na opinião pública eu me lembro que quando fazia o programa Estúdio I falava na CPI do CARF falava na operação Zelotes que investiga o CARF houve uma vez um repórter que entrou ao vivo e disse olha vamos falar de operação Zelotes aquela operação que investiga o filho do Lula e a compra de medidas provisórias quer dizer se inverte o discurso sobre o que é a operação Zelotes que é sobre a CPI do CARF que é sobre o CARF sobre a sonegação do CARF nessa disputa de narrativa como é que a gente também reverte isso? claro eu acho que tem que primeiro por isso que eu fiz questão de começar o debate aqui dizendo a gente não é contra o benefício fiscal não a gente quer o benefício fiscal para gerar desenvolvimento territorial e gerar emprego ótimo agora tem que ter transparência e aí tem que ser investigado o que não dá é para uma empresa ser financiadora de campanha ser sócia de gente do governo ganhar benefício fiscal e não ter nenhuma contrapartida aí não dá e num estado num momento da economia que você não paga aposentado que você não paga pensionista que você não paga servidor e que você tem crise de receita então é preciso é preciso olhar os benefícios fiscais entendendo que a economia do Rio de Janeiro tem saída renegociando a dívida fazendo a auditoria da dívida e reequilibrando o orçamento não explorando o servidor público mas fazendo com que essa receita aumente através de uma revisão dos benefícios fiscais é muito dinheiro queria te provocar porque a Operação Zelotes envolve empresas de mídia sonegadoras grandes sonegadoras são empresas de mídia a gente pequena mídia aqui acho que não tem nenhum sonegador aqui eu não sei eu estou olhando para essas pessoas aqui do outro lado mas são as grandes empresas de mídia que estão entre esses sonegadores talvez isso explique um pouco porque a Operação Zelotes aparece tão pouco no noticiário deputado mas vamos continuar falando em economia Falcão vou passar a palavra a você que é um homem altamente objetivo e fará uma pergunta muito rápida e sucinta ao deputado para a gente agilizar esse bloco esse incentivo fiscal que o Estado realmente soltou ultimamente para essas grandes empresas como a Michelin a Land Rover você falou que você também é a favor disso também com um certo limite e qual seria esse parâmetro de você realmente endossar esse incentivo fiscal ou não entendeu? geração de emprego você quer ver um exemplo contrário a isso? Zona Oeste do Rio de Janeiro Santa Cruz Siderúrgica TK-CSA Zona Oeste do Rio de Janeiro ela tem características agrícolas apesar de não há reconhecimento todo mundo para que PTU mas tem área agrícola no Rio de Janeiro e pesca artesanal da Baía de Sepetiba qual é o projeto de desenvolvimento do governo? bota uma siderúrgica ali inviabilizou a vida dos pescadores artesanais ganhou uma quantidade gigantesca de benefício fiscal qual foi a quantidade de emprego que gerou? o número de pescadores artesanais que não conseguem mais viver da pesca hoje é o dobro da geração de empregos que aquela siderúrgica colocou além de um dano ambiental brutal a chamada chuva de prata problemas respiratórios com quem foi debatido é isso que eu estou dizendo é um grande debate da democracia o modelo econômico tem uma relação com a democracia se aquela população fosse consultada se esse estudo fosse feito previamente se tivesse um estudo não só um estudo de impacto técnico feito por órgãos mas um debate mais ampliado sobre o que é aquela região mais precisa o que pode realmente gerar um desenvolvimento econômico que traga dignidade para as pessoas certamente não seria uma siderúrgica que ganhou um enorme benefício fiscal para se estabelecer ali então é isso que a gente está discutindo isso não pode acontecer agora se você tem uma empresa que vai gerar emprego que vai gerar desenvolvimento que vai gerar recursos para o estado o benefício é bem vindo até porque a gente sabe nem toda empresa vai querer se estabelecer em determinadas regiões que você tem mais difícil acesso então o benefício fiscal pode favorecer a empresa se estabelecer em lugares mais pobres que vão gerar empregos mais próximos daqueles que a gente quer atingir socialmente esse é o parâmetro o que interessa para a sociedade e não apenas para o capital eu vou mudar radicalmente de assunto aqui Freixo vou passar a palavra para o Eric que ele tem uma pergunta sobre Israel que foi um tema polêmico na sua campanha Eric pode fazer a pergunta é bom Freixo o seu partido é um partido de correntes com diferenças de princípios entre algumas correntes o que ficou claro durante a eleição quando tentaram seus detratores tentaram imputar a você a pecha de antissemita a partir de uma ação realizada pela CST o que te deixou numa espécie de sinuca de bico ali porque você não podia decepcionar um eleitorado à esquerda nem também decepcionar parte do eleitorado pró-estado de Israel que enfim você tinha grande expressão nos dois nos dois meios mas eu queria saber fim da eleição agora de fato qual é a sua posição se você acha que é razoável possível com um partido de esquerda socialista defenda um estado racista que impõe um regime de apartheid a outro território queria saber a sua posição de fato a respeito desse conflito eu sempre me posicionei sobre isso com muita tranquilidade eu sempre defendi dois povos e dois estados o governo de Israel diversos governos inclusive sim foram governos absolutamente criminosos em relação à Palestina aliás eu fui chamado para ir lá agora em janeiro não deu para ir por conta dessa crise do estado mas eu quero dialogar com a esquerda de Israel que existe existe uma esquerda de Israel que não é favorável ao massacre que não é favorável a tomada de território que é favorável ao estado da Palestina eu quero discutir com eles então acho que são dois povos e dois estados o episódio e aí é a eleição eleição você pega um fato e você transforma aquilo que você quiser houve eu não lembro do ano mas faz muito tempo houve um massacre muito grande do governo de Israel ao povo palestino eu realmente não lembro o ano e no mundo inteiro no mundo inteiro houve protesto contra o governo de Israel aqui no Rio de Janeiro um desses protestos queimou a bandeira claro que quando você queima a bandeira você queima um símbolo que você não queima só um governo você acaba queimando um símbolo que atinge quem é contra aquele governo e havia participação ali de um parlamentar na época nem era parlamentar do PSOL mas depois se transformou aliás um excelente parlamentar do PSOL evidente que eu não concordo com aquela atitude mas como não concordo com outras agora a gente tem um debate que tem divergências e que bom que a gente pode ter divergências dentro do partido tem gente que é contra o Estado de Israel eu acho que tem dois povos tem que ter dois Estados e eu quero dialogar com a esquerda de Israel sobre a possibilidade de um outro aliás como diversos setores progressistas da Palestina entendem assim que querem dialogar com essa esquerda de Israel agora o que fazem disso na campanha é uma outra história porque a gente sabe que é eu inclusive queria pegar uma carona nisso que o Eric falou porque é um testemunho pessoal eu recentemente durante a ocupação dos estudantes na Universidade Federal Fluminense onde eu sou professor levei o deputado Jean Wyllys para falar para os estudantes e entre outros assuntos obviamente ele falou também sobre a questão Israel-Palestina e dentro do partido houve uma polêmica com o Jean e com o Milton Temer que é um dos fundadores do PSOL como é que essa questão ficou resolvida dentro do PSOL Marcelo? Esse não é um tema de consenso e é um tema difícil aliás é um tema difícil consenso no mundo não seria dentro do PSOL que seria fácil consenso no mundo a gente não tem dificuldade para ter esse consenso agora a minha posição é uma posição de dois estados dois povos de dois estados que eu acho que é uma posição de setores progressistas tanto da Palestina quanto de Israel eu acho muito difícil se viabilizar algo diferente disso como um caminho real para se consolidar uma relação mais humana e democrática o Jean foi muito mal compreendido no momento e o Jean também é muito intenso quando fala de tudo porque fala com muita convicção das coisas agora dentro do partido está entendido que você não tem certos pontos que você não tem acordo em tudo e é bom o partido é um partido como disse o Erico de correntes que tem diferenças etc mas tem um projeto partidário que consegue fazer uma disputa partidária agora tem alguns pontos que você não vai ter consenso então você tem um setor que pensa diferente mas tem que haver o respeito pelas opiniões e espaço para fazer o debate ruim quando você tem a divergência e você não tem a possibilidade do debate o Freixo mas como esse não é o outro Roda Viva esse é o Viva Roda eu vou ser o advogado de Abo e vou te perguntar sobre essa divisão na esquerda a direita se uniu com muita facilidade com objetivo comum e parece que a esquerda tem divisões inconciliáveis e dentro dessas divisões não consegue eu não diria nem unificar mas manter um discurso que seja atrativo para um eleitorado e que consiga viabilizar um projeto de poder que já quase aconteceu mas que ultimamente ainda é muito distante não dá na hora da esquerda fazer uma autocrítica nesses procedimentos? eu acho que sempre é a hora da autocrítica isso aí não tenho dúvida disso mas desde 92 que a esquerda não chegava no segundo turno no Rio de Janeiro chegou então acho que alguma coisa aconteceu o que aconteceu? a gente apresentou um programa com toda a divergência eu não acho ruim ter divergência desde que a gente consiga fazer da divergência um espaço de debate de escuta aí sim você tem toda a razão a esquerda às vezes escuta muito pouco e conseguir avançar nisso a gente apresentou um programa a gente fez o Se a Cidade Fosse Nossa pegamos por vários territórios, áreas ficamos um ano e meio debatendo um documento sobre um projeto de cidade discutindo para além dos partidos chamando os movimentos os moradores enfim quem trabalha com cultura com economia com diversidade chamamos todo mundo para pensar a cidade um ano e meio debatendo imagina que nesse ano e meio o que tinha de divergência dentro de um programa era enorme mas essa era a grande riqueza você conseguia ouvir todas essas correntes? sim mais do que as correntes a gente ouvia os moradores a gente apresentou um projeto muita gente fala não vou também você porque a gente não concorda com o projeto beleza isso faz parte do processo democrático agora nós apresentamos um projeto de cidade a gente dizia ali o que a gente ia fazer com o transporte com a cultura com a educação com a economia com a questão ambiental tinha um projeto de cidade amplamente debatido por muita divergência a gente vence o primeiro turno chega no segundo turno e no segundo turno a gente não conseguiu ter força para isso aí eu acho que são muitas interpretações mas uma das interpretações pode ser também a falta de um discurso de sedução do eleitorado eu acho que sem dúvida alguma eu acho que tem tem um problema de comunicação mas tem um problema de chegada em alguns lugares que a esquerda não entra há muito tempo mesmo a gente tendo uma votação muito expressiva na zona norte e na zona oeste não foi o suficiente para conseguir ganhar a eleição tinha muito bem votado 1 milhão e 200 mil votos na cidade do Rio de Janeiro é muita coisa mas não foi o suficiente para vencer e acho que a gente tem que perseguir isso porque isso é fundamental não adianta dizer que a campanha foi vitoriosa no simbólico mas a gente tem que ganhar porque hoje se a prefeitura estivesse no nosso amor a gente ia poder desenvolver uma série de políticas públicas fundamentais para o conjunto de lutas que a gente tem e estamos falando também de nível nacional eu vou te pressionar mais em outros programas que você vai ver aqui senão a gente pode falar um programa inteiro sobre os erros da esquerda que eu acho que a gente tem que falar mesmo eu acho que a gente tem que falar a gente tem que fazer essa autocrítica com veemência mas vou passar a bola para o Miguel porque uma das coisas que a gente está vendo na direita é uma capacidade de ter um discurso populista inacreditável como por exemplo a presença do exército nos presídios Miguel faz sua pergunta então Freixo eu acho que existe a construção de um senso comum no Brasil em que você sente muito na campanha todo esse clichê de que quem é defensor de direitos humanos é defensor de bandido isso representa um perigo muito grande para a política porque às vezes faz com que o político se sinta intimidado em revelar suas posições ele recua ele recua e muitas vezes a lógica eleitoral ela parece pressionar o político a tomar posições a não assumir posições em relação a alguns temas e eu acho que é um perigo muito grande porque até onde o político ele deve surfar no preconceito de setores populares o que o que não que a Ana Arand chamava até de de ralé que não é exatamente o povo são estratos sociais que não é apenas pobres classe média ricos que são preconceitos muito arraigados que sempre no sentido de aumentar a repressão por exemplo e agora com essa crise dos presídios você vê que o presidente Michel Temer ele ele agora está propondo a presença do exército nos presídios certamente entendendo que isso vai gerar um impacto positivo e eu não observei não houve um debate então o que você acha dessa proposta essa proposta do Temer é um absurdo e é uma proposta inconsequente por que inconsequente quando se fala em exército parece que você está falando de uma de uma força que não se materializa quem é o exército são jovens garotos que não tiveram nenhum preparo para fazer esse trabalho prisional trabalho dentro de presídio é um trabalho muito específico não é a área de guerra não é conflito então por que o exército qual é a característica que o exército tem que ajudaria a resolver a questão penitenciária é um discurso fácil oportunista e muito muito Miguel irresponsável eu conversei com vários agentes penitenciários que eram apavorados porque são pessoas que são capacitadas treinadas para trabalhar dentro aliás hoje no Rio de Janeiro os agentes penitenciários estão em greve fizeram uma greve porque estavam enfim as condições você entra num presídio como Vicente Piragib aqui no Rio de Janeiro são 1800 presos 2000 presos para 6 agentes por turma a sociedade não sabe disso mas botar o exército com um fuzil dentro do não é isso que resolve você tem medidas que você poderia tomar que o governo não toma você fala que a lógica militar é outra a lógica militar é de invadir o território é de tratar o outro como inimigo é de guerra a guerra trata o outro como inimigo então você está obviamente inclusive vale a mesma coisa para as ocupações de favelas no Rio de Janeiro mesmo discurso é o mesmo discurso é o território inimigo sendo ocupado e um detalhe na guerra o objetivo de qualquer guerra é eliminar o inimigo isso em qualquer guerra e ele é treinado para isso ao longo da humanidade o objetivo de uma guerra é eliminar o inimigo quem que você quer eliminar na favela quem que você quer eliminar no presídio na verdade o presídio já é a eliminação eu costumo dizer que o presídio é o depósito das nossas amnésias sociais é o espaço para a gente esquecer aquilo que a gente não quer lembrar que existe são os presídios o presídio a gente precisa entender Miguel e esse é um debate que daria um programa inteiro sobre isso é o reflexo do Estado mínimo para todo Estado mínimo tem um pensador um pesquisador chamado Luke Vakan ele trabalha com as prisões norte-americanas ele é muito interessante e ele fala o seguinte para todo Estado mínimo há um Estado penal máximo quanto mais o Estado é mínimo mais o Estado penal se fortalece o Estado penal é o Estado mínimo você precisa de um Estado penal para a miséria a detenção da miséria é fundamental é fundamental deter os sobrantes é fundamental deter aqueles que não servem a lógica do Estado mínimo ou você mata ou você prende mas antes de matar ou prender você precisa destituir de existência você precisa criar um rótulo ele não é igual a você ele é o outro ele é o bandido ele não precisa nem cometer crime basta ele provocar o medo e você coloca para baixo do tapete e o presídio serve a isso a deter os sobrantes ele seria uma mão de obra ansiosa do sistema econômico hoje não dessa plataforma econômica não é mais grave é mais grave porque o Marx vai desenvolver a ideia do exército industrial de reservas né essa massa carcerária não é um exército de reservas eles são os sobrantes disso eles não são eles não serão eles são destituídos de existência não é uma mão de obra reserva que pode ser aproveitada não pode ser aproveitada precisa ser eliminada exatamente que sobrou desse sistema econômico é mais ainda do que isso é mais do que isso é um nível mais grave então assim é fundamental retirar dele não a sua capacidade de trabalho mas a sua capacidade de humanidade né eu costumo brincar dizendo que eu trabalho com direitos humanos há muito tempo quem trabalha com direitos humanos trabalha com o que sobrou do direito do consumidor é um controle de naturalidade né é um controle de naturalidade talvez não é um controle da humanidade desumanizando né o direito do consumidor é evidentemente mais importante de uma sociedade consumista quem trabalha com direitos humanos trabalha de quem sobrou do direito do consumidor quem não consome aí vem trabalhar com direitos humanos né quem não é atendido pelo direito do consumidor hoje você tem no Rio de Janeiro aproximadamente 40% dos presos presos provisórios presos que foram presos e que não foram julgados tem diversas pesquisas que mostram que quando eles vão a julgamento eles são absolvidos eles não pegam pena de prisão então tem uma série de medidas é importante dizer isso porque tem medidas concretas que podem resolver a situação carcerária brasileira né você tem os mutirões que você tem que fazer pra poder tirar quem já cumpriu pena quem não devia estar preso e você reduz significativamente você tem que ter investimento em educação saúde e trabalho dentro das prisões isso é investir na sociedade isso não é enviar vai cuidar de prisão não essa pessoa vai sair né vai sair daqui a 1 2 3 10 anos vai sair né hoje você não tem 77% dos presos no Rio de Janeiro reincidem no crime é um bom investimento que a gente está fazendo prisão é um lugar caro pra tornar as pessoas piores estamos falando de 50 mil presos com 20 mil no Rio 50 mil presos 622 mil no Brasil e dos 50 mil do Rio 20 mil em prisão provisória como o programa está quase chegando ao fim eu tenho que passar a última pergunta para o posso fazer só uma tem uns 30 segundos você falou da greve dos agentes penitenciários aqui e você já há bastante tempo declarou que ser contrário à greve de forças armadas policiais e tal queria saber se diante da crise do estado diante da crise sobretudo do sistema carceral se você hoje em dia apoiaria por exemplo a greve dos dos agentes penitenciários que estão trabalhando numa situação sobretudo de risco de vida não, nunca foi contra a greve não, pelo contrário eu sou favorável à desmilitarização das forças policiais exatamente por isso tem a PEC 51 que tramita no congresso hoje que é uma PEC muito elaborada inclusive pelo Luiz Eduardo Soares que é daqui do Rio de Janeiro pensada, escrita por ele que apresentou a Folha de Berga e que é uma PEC que avança muito até para que você possa desmilitarizar e tem uma outra perspectiva de segurança pública através dessas forças a greve dos agentes penitenciários ela é muito justa agora é evidente que cria uma tensão grande porque você corta a visita você corta mas não houve um tensionamento maior o sistema conseguiu passar por isso melhor do que a gente imaginava mas a greve é é legítima Sérgio, o Eric ele cortou um pouco do teu tempo então eu vou dizer que a gente tem 30 segundos para a tua pergunta e dois minutos para a resposta vamos fazer dois e um é o seguinte primeiro esse processo de invisibilidade de esvaziamento simbólico que se aplica aos presídios que chegou um secretário da juventude dizer que o problema dos presídios era não matar mais e de alguma maneira isso também não se aplica a naturalização da morte de policiais que você citou no início 13 policiais mortos quase um por dia e a segunda pergunta é o seguinte com a crise no estado se passou a associar o problema do estado a se reduzir a questão basicamente do petróleo que a gente já sabe que não é verdadeira mas é uma questão importante a diversificação da economia do estado e um dos vetores para diversificar isso seria a inteligência estou pegando da violência indo para a cultura e para a inteligência e a UERJ vive um processo de esvaziamento bastante grande com a dotação orçamentária que não é paga de um bilhão que não representa nem um e meio por cento do orçamento do estado qual seria o papel da UERJ nessa contribuição para a diversificação do estado e se você também é favorável nesse processo a federalização da UERJ que foi um factoide soltado pelo presidente da Assembleia Legislativa o deputado Jorge Pisciani um minuto e meio de pergunta mas a gente tem tempo para a resposta não, olha eu não sou favorável à federalização da UERJ a UERJ tem 35 mil alunos de graduação a UERJ tem a gente teve essa semana que a gente está gravando aqui um abraço na UERJ você tem 4 mil alunos de mestrado 2 mil de doutorado mais de mil alunos ensino médio e fundamental na escola de aplicação você tem uma policlínica você tem um hospital universitário então o que a gente fala UERJ as pessoas às vezes não tem a dimensão do que você está falando você está falando de uma universidade que tem um impacto sobre o estado de produção de inteligência de conhecimento gigantesco que gera que pode gerar uma perspectiva de desenvolvimento muito maior e não é só o UERJ a gente conversava aqui no intervalo dizia o seguinte está na constituição do estado que 6% da receita corrente líquida tem que ser investido nas universidades isso nunca foi cumprido isso nunca foi cumprido então o que a gente precisa fazer é cumprir a lei cumprir a lei hoje tem uma ADIM que está lá no Supremo que ninguém julga o mérito essa é a pressão que a sociedade tem que fazer porque o UERJ não é importante para quem trabalha ou estuda o UERJ o UERJ é importante para o Rio numa perspectiva de crise econômica de geração de produção de conhecimento de tecnologia de informação para gerar uma outra perspectiva de desenvolvimento e hoje não é só o UERJ hoje você tem a UESO que é uma universidade da zona UERJ que nem prédio próprio tem não sei se você sabe disso nem prédio próprio tem é um prédio emprestado uma universidade e é o ENF que foi projetado pelo Darcy Ribeiro norte-fluminense para pensar o desenvolvimento chegando na região norte e nordeste que está também em frangalhos não tem orçamento para pagar o mínimo para pagar o essencial a UERJ tem uma previsão orçamentária de um bia e meio e não recebe nem 70% disso em termos de execução então assim você vive uma crise profunda não é a solução não é você privatizar a solução não é você federalizar a solução é você cumprir a lei 6% da receita corrente líquida na época que a Constituição foi feita só existia o UERJ só existia o UERJ hoje você tem o UERJ o UERJ e o ENF e hoje se 6% fossem dados mesmo sendo 3 universidades seria o dobro do orçamento que você tem hoje para cada uma delas e aí você garantiria uma coisa que é fundamental autonomia universitária e a questão dos policiais eu presido eu presido a Comissão de Direitos Humanos e essa semana que passou até foi noticiado eu tive uma reunião com o comando da Polícia Militar por que eu procurei o comandante da Polícia Militar para fazer um convênio entre a Assembleia Legislativa a Comissão de Direitos Humanos e o comando da Polícia para atendimento aos familiares de policiais mortos isso é muito importante a gente já faz esse trabalho há 3 anos só que agora a gente está fazendo esse trabalho institucionalizado a família Direitos Humanos tem que ser para todo mundo é claro que quando tiver uma violação de Direitos Humanos cometida por algum policial uma tortura uma execução sumária a Comissão tem que denunciar a Comissão vai denunciar mas se você tem um policial morto trabalhando em condições precárias se você tem um agente penitenciário que não tem condição ele tem um direito fundamental de dignidade humano dele que está sendo violado e que tem que ser respeitado a esquerda precisa aprender a fazer um debate sobre segurança pública qual é a segurança pública que a esquerda quer qual é o modelo de segurança o que faz uma cidade ser mais segura e aí eu acho que a gente tem que chamar as forças policiais para esse debate o que o policial tem que ser eleitor do Bolsonaro se a gente estava questionando a ideia de que o Evangelho não tem que ser eleitor da direita os setores da segurança também não tem que ser porque que não pode ser uma sociedade mais justa melhor inclusive para as tropas de segurança numa outra perspectiva uma sociedade mais justa e melhor para eles inclusive isso passa por garantias de direitos que a gente tem que ter também bom o nosso primeiro programa Viva Roda chega ao fim a gente vai voltar com outras edições isso aqui foi só um programa piloto queria agradecer muito a presença do Falcão do Eric do Rosário e do Sérgio e principalmente aqui a presença do deputado Marcelo Freixo nesse programa de treia muito obrigado a gente vai pressioná-lo várias vezes a voltar aqui e pressionar com outras pautas políticas no próximo programa a gente pretende ir a Porto Alegre entrevistar a presidente Dilma Rousseff fica ligado que você vai continuar aqui no Viva Roda um abraço e aí e aí e aí Obrigado.